E olha só que triste, as mortes em acidentes de trânsito por colisões e atropelamentos subiram 20% no Vale do Paraíba. E passaram de 157 vítimas fatais de janeiro a outubro do ano passado para 189 óbitos no mesmo período deste ano. É o maior aumento percentual entre os tipos de acidentes fatais. Com isso, as colisões e os atropelamentos foram responsáveis por 60% das mortes em acidente de trânsito no Vale neste ano, segundo dados do InfoSiga. Nos primeiros 10 meses deste ano, a região registrou 313 mortes no trânsito contra 289 no ano passado, aumento de 8,3%. Mulheres representaram 22% das mortes. Homens, 78% de acordo também com o InfoSiga. Esses números não param de crescer. Exatamente, Glauco. Você acabou de ler que os acidentes de trânsito representam cerca de 60% das mortes no Vale do Paraíba. Isso é impressionante. Impressionante. O trânsito matando mais que as doenças, mais que a segurança. E é importante a gente lembrar agora de outra notícia. A gente teve o presidente Jair Bolsonaro cancelando o seguro DPVAT. A gente tem números impressionantes de muitas pessoas que não, se isso foi confirmado realmente, não irão receber esse seguro. Temos muitas famílias que têm que arcar com o enterro. E o seguro DPVAT vinha exatamente para isso. Pois bem, vamos ver como é que vai ficar esse caso do seguro DPVAT. E o mais importante é que a gente consiga reduzir esses números aí, porque 60% de todas as mortes na RM Vale serem devidas ao trânsito é um número muito grande, né Glauco? Demais. E dois fatores são terríveis nesse sentido aí que nós todos precisamos estar atentos. Em primeiro lugar, a desatenção. Por conta de telefone, por conta de achar que já dirige muito bem e tal. Dirigir é sempre um ato social. Andar na rua é também um ato social. Você precisa estar ligado em tudo. E o segundo que é mais lamentável, não é Douglas, a imprudência. A imprudência é terrível. É terrível.